Telefonia e internet, dois grandes problemas na vida de consumidores. Vamos mostrar a história de pessoas que chegaram no limite, ao ponto de esgotar a paciência. Gente como eu, você, que se irritou, cansou de esperar, não conseguiu resposta que queria. Consumidores que tiveram que recorrer à justiça para ter o direito a assistir. As pessoas até já decoraram a musiquinha da espera. Fica assim, tananã, 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 tananã. A gente não consegue resolver o problema, né? Não tem assim um atendimento personalizado. É uma coisa que fica só a gravação, né? Você lá, transfere umas cinco vezes no mínimo, para você, tal opção para isso, tal opção para aquilo. E você não consegue resolver esse problema. E eu acho que todo mundo passa por isso. Vou tirar o máximo de recurso e vou mudar o mínimo de retorno. Toda a minha coleta de dados errada. Ele é o típico consumidor que todos nós conhecemos bem. Um personagem que representa todo mundo que precisa. Ou melhor, que depende do serviço de telefonia. Raiva e muita revolta. Sentimentos que afloram quando o assunto é resolver problemas direto com a operadora. A sensação é péssima, porque na realidade ela tem três estágios. Eu já quantifiquei na minha cabeça. A ansiedade pré-entrada em contato com o prestador de serviço. Ai meu Deus do céu, eu vou ter que ligar para esses caras. Eu vou ter que passar uma hora no telefone. Eu vou ter que falar com uma pessoa de telemarketing que não tem a menor educação para lidar com o meu problema. E provavelmente vai virar um jogo de pingue-pongue. Vai para a área técnica. Vai para a área de não sei o que. Vai para a área não sei o que. E eu não irei para lugar algum. Depois, isso é pré-frustração, isso é ansiedade. Na hora e no instante vem a raiva. Porque você entra no pingue-pongue, né? Senhor, não sei o que, senhor, parará. E você vai nesse negócio. Depois não resolve o seu problema. Meio que emenda uma visita técnica ou algum tipo de ressarcimento, algum tipo de reclamação. Você fala com o saque. E aí quando você apaga o telefone, vem o terceiro momento, né? Então foi ansiedade, raiva e agora vem a frustração. O que Pedro queria era aparentemente simples. Como estava indo de Brasília para o Rio de Janeiro, a ideia era apenas mudar o número para outro estado. Foi uma complicação só. Fizeram toda a minha coleta de dados errada em Brasília. Perco todo o meu negócio, sou refidelizado, tenho um serviço ainda mais caro e chego a ficar três vezes mais de seis horas na loja para resolver o problema. E aí dizem, não, mas a Anatel já multou a gente, não se preocupe não. Mas eu que sou o interessado, que fui lesado, não sou ressarcido. Como não conseguiu o que queria e ainda teve prejuízos por causa do péssimo atendimento da operadora, a saída foi recorrer à justiça. O processo deu mais de 30 páginas. Por causa da espera e do descaso da operadora, o juiz entendeu que caberia, sim, uma indenização por danos morais. Pedro ganhou R$ 2.500. Olha, hoje em dia o que eu faço é que, antes de contratar qualquer serviço ou comprar qualquer produto, eu faço uma pesquisa pesada e extensa na internet. E vou ver tudo que estão falando de bom e de ruim desse serviço. Geralmente o bom não supera o ruim. E para tentar resolver a vida de Pedro e da maioria das pessoas que depende dos serviços das operadoras, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, decidiu que o cliente não precisa mais passar por uma atendente para cancelar o serviço de telefonia, banda larga ou TV por assinatura. Agora o cancelamento é de forma eletrônica, pelo telefone, pela internet ou por terminais de autoatendimento. A nova regra diz que quando o cliente optar pelo cancelamento automático, a operadora terá que atender à vontade dele no prazo máximo de dois dias úteis. Nesse período, o serviço continuará em vigor e o consumidor pode desistir de encerrá-lo. E continua valendo a opção de o cliente fazer o cancelamento com a atendente. Nesse caso, o serviço deve ser encerrado imediatamente. Outra exigência feita pela Anatel é que as prestadoras deverão retornar às ligações telefônicas quando há queda no meio do atendimento. As centrais das empresas também deverão passar a receber tanto chamadas de telefone fixos quanto de celulares. Ainda de acordo com o regulamento da Anatel, as operadoras dos serviços de telecomunicação serão obrigadas a gravar todas as conversas feitas pelo telefone com seus usuários, inclusive aquelas que partiram da empresa para, por exemplo, ofertar um serviço ou uma promoção. O objetivo dessa medida é garantir aos consumidores prova do descumprimento das promessas feitas pelas operadoras nesse tipo de contato, alvo de muitas reclamações. Apesar de a decisão garantir mais direitos para os consumidores, é preciso atenção. Se o consumidor for mal atendido, tentou resolver o problema uma, duas e nada de solução, aí é hora de acionar a justiça. A pessoa é mal atendida num saque, num serviço de atendimento ao consumidor por telefone. Ela pode parecer que é individual, mas se aquilo ocorre com vários consumidores, se aquilo é, às vezes, uma prática uniforme da empresa, aquilo ganha uma dimensão coletiva. Inclusive, nessa área, por exemplo, já houve ajuizamento de ação coletiva, de empresa que não cumpre o decreto do saque, não cumpre com o consumidor A, B, C, D, E, F, G. Então, muitas vezes, cabe ao consumidor ter essa sensibilidade e falar, isso não está acontecendo só comigo. E se não está acontecendo só comigo, além de providências no âmbito individual, eu posso levar isso ao Ministério Público para que ele investigue numa perspectiva coletiva. As empresas são obrigadas a oferecerem aos consumidores as gravações dos atendimentos. É lei. O decreto-lei é o 6.523, de 31 de julho de 2008. Ele foi regulamentado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que fixa normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor. O parágrafo 3º do artigo 15 da lei afirma que é obrigatória a manutenção das gravações das chamadas que são feitas para o saque. Já o parágrafo 4º garante que todo atendimento será mantido à disposição do consumidor, do órgão ou entidade fiscalizadora por pelo menos dois anos. Se o consumidor depois solicita essa gravação e não obtém, isso já é uma violação de direito do consumidor, que seja multa, sanção e outras consequências desfavoráveis à empresa. A obra está pela metade. A piscina, a churrasqueira, até o piso. Nada ficou pronto. A expectativa de Edivan ao contratar uma construtora era não ter dor de cabeça. Ele me dizia uma coisa interessante. Nós estamos aqui para realizar o seu sonho. Então, eu colocaria agora umas reticências que se transformou em pesadelo. A nova área de lazer já tinha data de inauguração, convidados e a certeza de que aquele fim de ano seria marcado por muita diversão. A inauguração seria no Natal. Com a família toda reunida, fizemos planos, alugar mesa. Bom, a festa estava pronta na nossa cabeça, na minha cabeça e da minha filha. Os parentes chegaram a vir? Chegaram, chegaram. Eles vieram de Fortaleza e, infelizmente, eu não pude acomodá-los. E olha que ela pesquisou e muito para contratar uma empresa confiável. Entrei no site da Receita para verificar a questão do CNPJ. Eu entrei em contato com o Procon, entrei no site do Reclame Aqui para ver se tinha alguma coisa que denotasse, né? Alguma reclamação dessa empresa. Mas estava tudo muito limpo. No contrato, a obra duraria apenas dois meses. Além de não ter sido concluída, deixou para trás mais problemas para a família. Uma das consequências dessa espera foi uma infiltração que invadiu a sua cozinha, né, dona Eliana? Sim, Mariana. Você observa que o estado é degradante. Houve dias que eu ia sair para trabalhar e eu tive que botar, assim, baldes e... Eles destelharam a obra? Destelharam a obra, não cobriram e eu fiquei aí, ó... Parecia que chovia mais dentro da minha cozinha do que fora. Inclusive, afetou a minha afiação, sabe? Porque essa luz aqui, ó, ela não acende mais. Não funciona? Não funciona. E eu fiquei muito preocupada porque eu saia para trabalhar e pensava, meu Deus... E se acontecer algum circuito aqui, não tem ninguém, né? E eles foram notificados com relação a isso. E você vê que a situação é um pouco constrangedora. A família vai entrar na justiça e espera ter o valor ressarcido. Afinal, ainda pagam o empréstimo feito para bancar a obra. A minha esperança, que a gente sempre pauta, é recomeçar. Arrumei uma outra pessoa para terminar esse sonho que eu almejava. E eu tenho uma grande expectativa com relação a esses novos funcionários, né? De realmente fazer valer aquilo que eu esperava. O Repórter Justiça fica por aqui. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter sem acento ponto justiça sem cedilha arroba stf ponto jus ponto br. A gente volta na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto